E de Project Red quer recuperar a confiança dos jogadores e gameplay no Xbox Game Pass para PC foi adiado para o ano que vem seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome André e vai começar mais um Viva News e gostou foi útil para você inscreva-se no canal deixe seu like ative o sininho e compartilhe isso ajuda muito e a fonte dessa notícia está na descrição desse vídeo o pessoal infelizmente o EA Play no Xbox Game Pass foi adiado para o ano que vem isso de acordo com um post do Xbox Abre aspas infelizmente o que era algo comemorativo agora é uma que pede um pouco mais de paciência decidimos adiar até 2021 o lançamento do EA Play para PC como parte do Xbox Game Pass para assinaturas do PC e Ultimate estabelecemos essa parceria com Electronic Arts porque eles são tão apaixonados quanto nós por ajudar pessoas e comunidades a descobrir ótimos jogos e sabíamos que poderíamos oferecer uma ótima experiência para os membros trabalhando juntos para conseguir isso precisaremos de mais tempo para fornecer uma experiência do Xbox Game Pass teremos mais para compartilhar no início do ano como sempre agradecemos seu apoio enquanto trabalhamos para oferecer essa experiência ao membros do Xbox Game Pass fecha aspas conclui o post então pessoal fiquemos ligados para mais informações pessoal entre outras notícias a CD Projekt Red se reuniu para discutir os problemas em torno de Cyberpunk 2077 uma polêmica no qual se envolveu e exigirá um grande esforço para recuperar de novo a confiança dos jogadores no entanto esse é o desejo da empresa recuperar toda a confiança e melhorar a sua qualidade de Cyberpunk 2077 no Playstation 4 e Xbox One versões de anterior geração e que não foram apresentadas em detalhes ao longo de sete anos em que o jogo estava em desenvolvimento galera Adam Kim diz que presidente da empresa diz que abre aspas esperamos verdadeiramente que nossos esforços nos permitam reconstruir a confiança que perdemos fecha aspas segundo ele focaram muito em lançar o jogo após três adiamentos e que abre aspas subestimamos a escala e complexidade dos problemas ignorando os sinais sobre a necessidade de mais tempo para refinar o jogo no PlayStation 4 e Xbox One fecha aspas pessoal Kim diz que também diz que além da pressão de lançar o jogo apresentá-lo exclusivamente no PC ao longo dos anos não foi a melhor decisão o presidente da CD Projekt Red também apresentou a pandemia como um dos motivos para afetar o desenvolvimento e que o número de pessoas que estavam testando o jogo diminuiu enquanto os testes feitos remotamente também por pessoas externas não foram as condições ideais e Mikhail Novakovsky vice-presidente de desenvolvimento empresarial não concordou com o presidente da empresa e não vê a pressão comum dos motivos disse até que sentiram apenas a pressão normal nesse tipo de lançamento Martin e vice CEO da CD Projekt Red explicou que as versões de anterior geração de Cyberpunk 2077 foram atualizadas na última hora e acreditaram que iriam conseguir corrigir tudo até o lançamento abre aspas infelizmente isso resultou em uma entrega para análise somente um dia antes do lançamento e isso foi realmente muito tardio não damos a empresa a possibilidade de analisar devidamente e isso não foi intencional apenas estivemos corrigindo o jogo até a última hora fecha aspas pessoal o plano da da empresa é remover os creches os bugs e tornar a experiência de jogar Cyberpunk 2077 no melhor possível em cada plataforma e comente deixe a sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o Sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficar ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima e E aí E aí E aí